O coração é um músculo que precisa de sangue rico em oxigênio para funcionar. O sangue é fornecido ao coração pelas artérias coronárias. Em alguns casos, a gordura pode se acumular nas paredes das artérias coronárias, formando placas. Essas placas podem reduzir o fluxo sanguíneo para o coração, causando a aterosclerose. Os três principais fatores de risco para a aterosclerose são pressão alta, colesterol oxidado alto, tabagismo. Quando uma placa se rompe, o corpo inicia um processo de reparo. Paquetas, que são células do sangue, se acumulam no local da ruptura, formando um coágulo. O coágulo pode bloquear completamente o fluxo sanguíneo para o coração, causando um infarto do miocárdio. Em poucos minutos, as células musculares do coração começam a morrer. O coração continua batendo, mas começa a perder o ritmo normal. Se uma parte maior do coração for afetada, ele poderá parar de bater completamente, e isso é chamado de parada cardíaca. Os sintomas de um infarto do miocárdio podem variar de pessoa para pessoa. Algumas pessoas podem sentir uma dor aguda no peito, que pode irradiar para os braços, pescoço ou mandíbulo. Outras pessoas podem sentir apenas um desconforto no peito ou falta de ar. É importante procurar atendimento médico imediatamente, se você sentir qualquer um desses sintomas. O tratamento precoce de um infarto do miocárdio é essencial para reduzir o risco de danos permanentes ao coração. Os médicos podem usar medicamentos para dissolver o coágulo ou realizar um procedimento cirúrgico para reabrir a artéria bloqueada. A angioplastia é um procedimento minimamente invasivo, que pode ser realizado com anestesia local. A angioplastia é uma opção de tratamento eficaz para o infarto do miocárdio. Aqui estão algumas dicas para reduzir o risco de infarto do miocárdio. Mantenha a pressão arterial sob controle. Controle o trincerides, que oxida o colesterol. Pare de fumar. Faça exercícios regularmente. Mantenha uma alimentação saudável. A prevenção é sempre o melhor remédio. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal para mais conteúdo sobre saúde e bem-estar. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares, que também se preocupam com a saúde do coração. Vamos juntos construir uma comunidade mais saudável. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.